As pessoas me perguntam muito isso, essa é uma dúvida que todo mundo tem. Eu também posso ser corpo livre? Eu também posso fazer parte de um movimento que busca a aceitação de todos os corpos? Pensa comigo. Todos nós temos uma coisa em comum, que é o quê? O corpo. Todo mundo tem um corpo. Tirou a Nazaré, que não tem um corpo de ser humano, e ela é um cachorrinho. Mas a gente que é ser humano, a gente tem o nosso corpo com as nossas insatisfações. A gente sempre vai ter alguma insatisfação. Sabe por quê? Porque a gente vai crescer. A gente vai envelhecer. Hum, meu peito está caindo. Hum, estou ficando flácida. Olha, estou sentindo que eu tenho que botar um botox por causa das rugas. Mesmo que você seja uma pessoa que busca ter um corpo padrão, o seu corpo vai mudar de qualquer forma. A gente não tem como parar o tempo. Então, quando a gente fala de aceitação, a gente não fala de um movimento que visa romantizar a obesidade, falar pra todo mundo ser gordo. Não, é pra todo mundo ser livre. Independentemente de como você for. Você pode comer o que você quiser, você pode fazer o exercício que você quiser. Mas você sempre pode. A diferença é que tudo isso é vendido pra você como uma salvação de que você tem que ser daquela forma pra você ser saudável. E por que você não pode ser uma pessoa que é como eu? É uma pessoa que é gorda, que se exercita, que é saudável, que tem uma alimentação, que busca equilíbrios e que tem uma vida que tenta ter hábitos saudáveis. Mas porque nós somos seres humanos. A gente também quer curtir, a gente também quer se divertir. Então, por isso que todo mundo pode participar. Porque todo mundo tem insatisfação. 96% das mulheres do mundo estão insatisfeitas com o próprio corpo. 38% das meninas de 4 anos já estão vendo problemas em seus corpos. E todas as doenças da cultura da beleza, da cultura da dieta, os preconceitos que vêm com isso, machucam todos nós. Dores doem. Pô, como é que eu vou me sentir bem se eu não caibo em certas roupas? Como é que eu vou me sentir bem se eu vou pra um lugar e as pessoas falam mal do meu corpo? Todo o meu trabalho aqui, o movimento corpo livre, é justamente pra você ser abraçado e protegido de todas as formas pra que você entenda que existem pessoas que conseguem viver felizes com seus corpos. Mesmo que a gordofobia, que é a pressão estética, o body shaming, que é tornar o corpo do outro uma vergonha alheia. Mesmo que tudo isso aconteça, você vai se munir e se proteger o suficiente pra conseguir lidar melhor com isso. Você vai continuar sofrendo preconceito contra o seu corpo, até porque, faz uma reflexão aí. Provavelmente você também pode ter uma atitude preconceituosa com outra pessoa, por conta do corpo dela, falando Nossa, tem que ter bom senso. Nossa, vai andar assim? Caramba, o que ele viu nela? Então, faça esse trabalho em você também. Mas todo mundo pode participar. Lembrando que pessoas magras têm privilégios em relação a pessoas gordas, porque têm mais acesso. No vídeo de magrofobia aqui nesse IGTV, eu explico tudo, você vai lá ver. Tá tudo bem, todo mundo pode. Quanto mais gente, melhor. É pela libertação dos corpos, pra que a gente consiga se sentir bonita e ver beleza na gente. E vai ver no outro também. E vai mudar a nossa forma de agir conosco e com os outros. E aprender, ter munição suficiente, conhecimento suficiente e força suficiente pra lidar com o preconceito que vai continuar existindo. E com a falta de acesso pra muitas pessoas. Então, não é só se amando que a gente muda o mundo. Mas é um começo. É o começo pra muita coisa. E fazer um movimento que pode ir pra vários lugares. Então, comece. Comece agora. Pegue o Movimento Corpo Livre. Já, já a gente vai estar no Fantástico. Comenta aqui se você já viu o laço. E esse movimento, ele tá crescendo. Então, só vem, meu amor. Só vem. Pode vir quem quiser. Vem todo mundo. Tá bom, meu amor? Um beijo, queijo, colega, ali em cima. E até o próximo vídeo. Tchau.